Olá desenhistas, eu sou a tia Camila e estou aqui fazendo uma participação especial no canal do Professor Demócolis. Eu vou mostrar para vocês um desenho de um Madin Super Saiyajin, inspirado no personagem Vegeta de Dragon Ball Z. E eu espero que vocês gostem. Se gostarem, já cliquem em gostei, por favor. E se quiserem conhecer meu canal, o link está na descrição. Um abraço, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri